Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia Permaneceu aí com eles e batizava Também João estava batizando em Enom, perto de Salim Onde havia muita água Aí chegavam as pessoas e eram batizadas João ainda não tinha sido posto no cárcel Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu A respeito da purificação Foram a João e disseram Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão E do qual tu deste testemunho Agora está batizando e todos vão a ele João respondeu Ninguém pode receber alguma coisa Se não lhe for dado do céu Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse Eu não sou o Messias Mas fui enviado na frente dele É o noivo que recebe a noiva Mas o amigo que está presente e o escuta Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo Esta é a minha alegria E ela é completa É necessário que ele cresça e eu diminuo Palavra da salvação Queridos irmãos e irmãs Nós Nesse dia Terminamos Quase a semana Da epifania do Senhor Amanhã Quando nós celebrarmos o batismo de Jesus Nós terminaremos O tempo do Natal E retornaremos ao tempo comum E como eu já disse em algumas reflexões Durante esta semana A semana da epifania É a manifestação de Deus em nós Deus que veio E se revelou A nós E nesse dia Que nós escutamos O evangelho de São João Onde João Batista Aquele que preparou o caminho Mostra de fato Quem é o caminho Para lembrarmos o contexto E quem é João Batista João Batista É O primo De Jesus É contemporâneo De Jesus São seis meses de diferença Mas existe Algo muito interessante Na vida de São João Batista Que ele foi Santificado no ventre Mas não só santificado Ele sabia De que O seu primo Aquele Que iria nascer Aquele que nasceu Aquele que ele Batizou Ele É O filho de Deus Ele é Deus encarnado Eu digo isso Porque Nós Temos que ter Consciência Constantemente Quem é Jesus Jesus Ele é Deus Porque Quando João Batista No final do evangelho de hoje Fala É necessário Que ele cresça Eu diminua Não está sofrendo nada Porque ele sabe Quem está crescendo É Deus E quem está diminuindo É o ser humano Mas convenhamos Aqui Questão de Crescer e diminuir Não é que Deus Cresça e diminua Não Não é estatura Mas O quanto de glória De Deus Que vai crescer Dentro de mim Então João Aquele que é O primo de Jesus Que batizou Jesus Os seus discípulos Ao ver que O pessoal Está deixando O discipulado De João Para ir até Jesus Começam A ter um certo Ciúme E vão até João Batista E falam Olha Aquele que você Batizou Está roubando Os seus discípulos E João Batista Fala Eu não sou Messias Eu não sou Messias Os discípulos Diz Rabi Aquele que Estava contigo Além do Jordão E do qual Tu deste testemunho Agora está Batizando E todos vão A ele João respondeu Ninguém pode Receber Alguma coisa Se não Lhe for Irado do céu Eu dei o testemunho Eu não sou Messias Eu sou O amigo Do esposo Nesse último dia Da semana Da epifania João Nos ensina De fato A dar A glória A Deus Devidamente João Nos ensina A lutar Contra O pecado Da vanglória Porque ele Poderia muito bem Reivindicar Aos seus discípulos De que Não Eu fui o primeiro A batizar Mas João Sabia muito bem Quem ele era E quem era Jesus É assim Que quando nós Escutamos É necessário Que ele Cresça E eu diminua Eis A grande chave Para a nossa vida A nossa vida espiritual A sua vida no matrimônio A sua vida Social Quem está crescendo Dentro de você O seu eu O seu egoísmo A sua vontade Desordenada Ou é Cristo Que cresce Santo Agostinho Vai dizer Que o homem É necessário Para o homem Que ele reconheça Quem ele é Porque A grande dificuldade Do homem Moderno Isso Nós olharmos É a vontade De ele Sempre Se vangloriar Do que ele tem E do que ele pode ter Não Eu tenho O dom Da sabedoria Eu tenho O dom Da palavra E eu posso pregar Mas o que você tem Que você não recebeu Não Eu tenho O dom De Organizar Todas as coisas Eu tenho O dom De Pintar Mas Quem te deu Esse dom? Eu tenho O dom De costurar De Organizar As minhas Finanças Tudo bem Mas quem te deu Esse dom? O ser humano Quer se vangloriar De uma coisa Que foi dada a ele Eu lembro que Quando nós Vemos Algumas pessoas Que tem alguns Dons Bate O pecado Da inveja De querer Ter aqueles dons Nos seminários As pessoas Perguntavam Você sabe Tocar alguma coisa? Eu falei O sino Mais ou menos Mas reconhecer Que o outro Tem Recebeu Aquele dom E o dom É usado Para Deus E se ele não usa Para Deus Ele está se vangloriando Tudo Todo A nossa vida Tudo Em nossa vida Deve ser Para a glória De Deus Quando João Batista Fala É necessário Que ele Cresça E eu diminua João está Colocando Tudo Para a glória De Deus Mas o ser humano Gosta 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 De se vangloriar Das pequenas Coisas São Tomás de Aquino Vai dizer Que o homem Gosta de se vangloriar O pecado O pecado da vangloria Pode ter Três aspectos O primeiro É se ele Se vangloria Das coisas Se as coisas Pelas quais Se busca a glória São vãs Ou mesquinhas Eu procuro Um objeto Para que? Eu procuro Ter um novo celular Para que? É para o seu serviço Eu procuro Ter um novo carro É para que? É porque você Realmente Necessita Ou porque A sociedade Vai impondo A você Que você Sempre precisa De ter Um novo celular Ou Pior ainda Para que você Seja aceito Na roda de amigos De que Nossa Agora Eu tenho O celular Da moda Se as coisas Pelas quais Se busca a glória São vãs E mesquinhas Eu estou caindo No pecado da vangloria Eu estou fazendo Com que A minha vontade O meu eu Seja ali Valorizado As coisas Pela qual Nós buscamos Segundo ponto Se as pessoas De quem nós Se as pessoas De quem se busca O apreço São questionáveis Ou lhe falta Bom juízo Se as pessoas A quem eu Estou procurando Como modelo Para crescer Na virtude São verdadeiramente Pessoas virtuosas Ou eu estou Eu estou caindo No pecado De procurar Engrandecer Também O meu eu E por fim Se os fins Pelas quais Se busca Glórias Não são Para o aumento Da honra De Deus Ou O auxílio Na batalha espiritual Do próximo Veja de que Cada vez mais A sociedade Quer que O homem Seja valorizado O egocentrismo Seja valorizado E nós Decidimos Entregar a nossa vida Aquele Que veio Para nos salvar A Jesus É a Ele Que nós Precisamos Da glória De forma Concreta Se você Tivesse um Espelho Durante Todo o dia E nas suas Atitudes Nos seus Pensamentos Nos seus Afazeres Você olhasse Para o espelho E pensasse Eu estou fazendo Isso Para que? Para a glória De quem? Né Santo Inácio Que fala Que tudo Para a maior Honra E glória De nosso Senhor Quando você Vai fazer As pequenas Coisas É para a glória De quem? É para a valorização De quem? De Deus Ou a sua glória? Você que vem Na missa Todos os dias Você está vindo A missa Para que? Para ser Colocado Como O santinho De que Nossa Eu vou Na missa Todos os dias Eu sou O exemplo Da comunidade Eu participo Eu escuto As homilias Diariamente Mas você faz Isso para que? Para dar glória A Deus? Ou para ser Reconhecido Pelas pessoas? Você comunga Para que? Para dar glória A Deus? Ou para se Valorizar? Porque se for Para se valorizar Não entendeu Não entendeu Nada Vejam de que O eu Que hoje Nós tanto Escutamos O eu E a minha Vontade E aí Começa A todas As desordens De ideologia De gênero De Mulheres E casais Usando métodos Anticoncepcionais E a minha Vontade Padre Eu decidi Entregar toda Minha vida A Deus Mas e eu? Mas você Não entendeu De que O seu eu Só vai ser Valorizado Quando você Deixar que O eu De Cristo Viva em você? O mesmo Santo Agostinho Vai falar Que o homem Só é valorizado Quando ele De fato Reconhece A sua pequenez E confessa O seu pecado E Deus Na sua infinita Misericórdia Valoriza o ser humano Valoriza o homem Eleva o homem Com a sua misericórdia São João Batista Quer nos ensinar De fato A lutar Contra a vanglória Contra o nosso eu Que diariamente Nós possamos dizer É necessário Que Cristo Cresça E o diminua Para no final Da nossa vida E depois De um bom tempo Lutando contra A nossa vanglória Nós Podemos dizer Como São Paulo Não sou eu Mais que vivo Mas é Cristo Que vive em mim Que Nossa Senhora Nos ajude Nesta luta Para sempre Termos Cristo Em primeiro lugar Amém 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 Amém